Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. De acordo com o jornal O Dia, Zé Santos não será negociado com o Passos de Ferreira, o atacante não vai para o clube português. As tratativas chegaram ao fim após os clubes não chegarem a um acordo em reunião realizada na última segunda-feira. A oferta do time português para ter Zé Santos foi por empréstimo, mas o Vasco não aceitou e realizou uma contraproposta, pedindo uma transferência em definitivo, sem compensação financeira, mas com o time carioca mantendo o percentual de direitos econômicos do atleta, o que não foi aceito pelo Passos de Ferreira. Assim, os empresários de Zé Santos vão continuar buscando um novo clube para o atacante, que está afastado do elenco desde que rejeitou ofertas de empréstimo de dois clubes da Série B, o Londrina e o Vila Nova. A 777 ainda não escolheu o seu treinador para comandar o Vasco daqui para a frente. Seja no restante da Série B ou até mesmo para disputar a elite do futebol brasileiro em 2023. Segundo informações do jornalista Joel Silva, a companhia norte-americana está procurando um comandante com o perfil ofensivo. Há um nome no mercado que possui este atributo e também é experiente, outra característica buscada pela 777. A empresa não quer fazer apostas e vai tentar contratar um profissional gabaritado para tocar o projeto. Diante deste cenário, Jorge Sampaoli se encaixaria perfeitamente no que está sendo procurado. Todavia, não há negociações e nem informação sobre interesse do clube carioca. É apenas uma possibilidade de um treinador que está querendo retornar para o futebol brasileiro e tem uma ligação histórica com o gigante da colina. Sampaoli já postou uma foto bem antiga vestindo a camisa do Vasco e explicou que comprou quando veio ao Brasil com o seu pai. O argentino gostou do escudo e resolveu adquirir o uniforme cruzmaltino. Sampaoli costuma fazer os seus times atuarem com muita intensidade e fazendo pressão o jogo inteiro. Já trabalhou no Atlético Mineiro e no Santos no futebol brasileiro. Seu último trabalho foi no Olympique de Marseille, da França. O jornalista PVC publicou no seu blog do GE que Sampaoli está fazendo campanha para voltar a trabalhar no futebol brasileiro. De acordo com o comentarista, o argentino acredita que o mercado brasileiro é bom e ainda paga os melhores salários da América do Sul. Empolgados com a notícia, alguns torcedores do Vasco utilizaram as redes sociais para pedir a contratação do técnico. E você, torcedor? Acha que seria uma boa Sampaoli vir para o Vasco? Diga aqui nos comentários. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!